A Lei do Amor. Última semana. Depois de escapar da cadeia, Magnolia tem apenas um objetivo. Vamos sequestrar a Elô? Você não tá grávida, mamãe? Vai ser um transtorno. Essa criança é a única esperança de cura pra Letícia. Tinha um pedro pra querer uma fortuna pra salvar a Elô. Magnolia? O que você tá fazendo aqui? Entrou no carro. Hoje. Essa assassina sequestrou a Elô.